Oi, pessoal! Na nossa aula de hoje, eu vou fazer com vocês um barradinho em ponto segredo. Então, pra quem ainda não conhece o ponto, vai ter a oportunidade de estar confeccionando esse ponto, que é um ponto bem bonito. Eu dou sugestões pra vocês de uso e explico como fazer o barrado. Então, aqui, ó, eu tenho alguns quadradinhos unidos formando uma manta. Dicas! Você pode confeccionar o seu barrado em ponto segredo ou inteiro numa peça, numa blusinha, numa saída de praia. Você pode fazer golas de casaquinhos, de blusinhas. Você pode colocar aqui, ó, em bico de guardanapo, em barrados de mantas, almofadas, mantas para sofá. Então, depois, a sua criatividade é que manda e que vai dar aqui asas à sua imaginação pra tá criando, assim, peças variadas a partir desse ponto. Então, aqui, como eu faço? Quando eu faço barrados, eu faço assim, ó, bloquinhos de quatro pontos altos. Então, entre cada intervalo, eu vou prender um ponto, porque ele fica, assim, bem juntinho. E na próxima carreira, vocês vão notar que ele já se abre, formando tipo um babado rendado. E isso que dá beleza ao seu barrado. Então, aqui, ai, professora, mas eu tentei fazer o ponto segredo e o meu ponto segredo fica um maior que o outro. Essa também é uma dica que eu passo agora pra vocês. Como eu faço isso e explico pras alunas quando eu estou mostrando esse ponto. Então, eu faço assim, ó, estico e venho com o meu dedo aqui, ó, prendendo a lã. Então, ele fica sempre, assim, praticamente o mesmo tamanho. Então, eu dei essa laçadinha, eu introduzo a agulha novamente ainda com o dedo aqui segurando a lã, ó. Ou a linha, ou o fio que você estiver usando. Fiquei com as duas laçadinhas, pego as duas juntas. Agora, novamente, eu estico o meu fio, prendo com o dedo, puxo a laçada e passo por dentro da laçada maior. Introduzo a agulha novamente, puxando o meu fio e ficando com as duas laçadinhas. Passo por dentro da agulha. Agora, vejam bem que legal, eu já tenho o intervalo pronto aqui, só pra prender com o ponto baixo. E eles vão ficando na mesma distância, bloquinho de quatro pontos altos a bloquinho de quatro pontos altos. Então, aqui, novamente, estico o meu fio, prendo aqui com o dedo. Puxo a laçada e passo por dentro da laçada maior. Ó, dessa forma ele fica. Sempre prendendo pra que eles fiquem praticamente do mesmo tamanho. Passei a laçada, volto por dentro aqui do meu fio, dentro da laçada maior, puxando a laçadinha, ficando com duas laçadas na agulha. Pego as duas de uma vez só. Novamente. Estico o meu fio, prendo com o dedo, puxo a minha laçada. Passo por dentro dessa laçada que estamos segurando, ó. E fico com uma laçadinha na agulha, volto nessa laçada maior, puxo o meu fio, ficando com as duas laçadinhas. Pego as duas de uma vez só, formando um nozinho do ponto segredo. Fiz os dois, volto novamente aqui no intervalo das correntinhas, depois do bloquinho de quatro pontos altos. Novamente, laçada esticadinha, prendo aqui com o meu dedo, puxo a minha laçada e passo por dentro dessa laçada que estou segurando. Fiquei com uma laçadinha na agulha, introduzo a agulha, passando aqui por dentro dessa laçada que está presa com o meu dedo, puxo o meu fio, fiquei com as duas laçadinhas na agulha. Pego as duas de uma vez só, formando o nozinho do ponto segredo. Novamente, estico o meu fio, prendo aqui com o meu dedo, puxo a minha laçada, passo por dentro da laçada que estou segurando. Fiquei com uma laçadinha na agulha, introduzo a agulha novamente aqui nessa laçada que estou segurando. Fiquei com duas laçadinhas na agulha, pego as duas de uma vez só, formando o meu nozinho do ponto segredo. Volto aqui no barrado. Dessa forma, eu vou circular todo o meu trabalho. Eu volto com vocês pra segunda carreira aqui do nosso ponto. Bem, aqui terminei a primeira carreira do nosso barrado em ponto segredo. Aqui eu tenho também duas dicas pra dar pra vocês. Uma é a seguinte, se você, aqui eu estou fazendo em uma mantinha, se você vai fazer diretamente, sem ter uma base, você pode, por exemplo, colocar as correntinhas e estabelecer aqui um mínimo de... Uma, prendo o meu pontinho baixo, pulo quatro correntinhas. Faço o meu pontinho baixo, pulo quatro correntinhas. Então, múltiplos de cinco, você consegue ter uma base de correntinhas pra montar o seu ponto. A outra dica é o seguinte, quando eu faço o cantinho da minha mantinha, eu posso colocar dois pontinhos segredo, dois pontos baixos, prendendo o meu ponto segredo, formando assim o cantinho. Eu volto agora, então, já mostrando pra vocês, dando início à segunda carreira da confecção do barrado. Bem, aqui finalizamos a carreira, bem no intervalo aqui, onde prendemos o pontinho baixo. Pra ir pra segunda carreira, eu estico o meu fio, introduzo a agulha no primeiro nozinho, puxo a laçada. E prendo essa laçadinha, faço uma correntinha. Então, aqui, eu prendi o meu ponto e já saio aqui na base da segunda carreira. Então, aqui, vamos trabalhar da mesma forma, ó. Estico o meu fio, prendo com o dedo, passo por dentro da laçada que estou segurando, puxo o meu fio, fico com as duas laçadas, pego as duas juntas. Repito o mesmo processo. Depois, aqui, nós tínhamos como base, pra tá prendendo o ponto, os intervalos entre cada bloquinho. Aqui, nós prendemos no nozinho. Ó, porque ponto a ponto, temos os nozinhos que o próprio ponto segredo já deixa entre cada ponto. Então, aqui, terminei as duas laçadinhas do ponto, eu venho aqui no nozinho, ó. Prendo com o pontinho baixo. Estico o meu fio, faço o ponto. Primeiro nozinho. Estico o meu fio, faço o meu ponto. Segundo nozinho. Então, depois que eu terminei a primeira e a segunda laçadinha do ponto, eu venho aqui, ó, dentro do nozinho da carreira anterior. Eu nunca pego assim, ó, só uma perninha do ponto. Sempre pegando duas perninhas, porque assim o meu ponto fica mais firme, não deforma e não estica. Então, ó, já temos aqui dois pontinhos. Depois de alguns pontos feitos, nós vamos ver que o nosso babado já fica bem bonito. Eu volto mostrando pra vocês essa segunda carreira e falando dos acabamentos finais. Bem, aqui com duas carreiras finalizadas, olha como fica bem delicado o nosso barrado. Agora, eu vou fazer a terceira carreira da mesma forma que fiz a segunda. Então, a minha dica aqui pra vocês é o seguinte. Você pode fazer com duas ou com três carreiras, dependendo aí o tamanho do trabalho que você esteja fazendo. Manta, em casaquinha, ele já tem que ser mais delicado. Então, pode ser aqui, ó. Vejam bem, pra uma gola, ó. Como se fosse a ponta da gola. Olha que legal que fica. Então, assim, nós encerramos a nossa aula. Você vai fazer o seu aí com uma, duas, três, quatro carreiras, dependendo mesmo aí do tamanho do trabalho que você esteja fazendo. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa dica e até a nossa próxima aula. E aí 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 E aí